Daqui a que é tão Um juju Vai a choraia E bem pessoal O que é o rãozinho Assim de agir Para as coisas que vocês gostaram de ver E o que eu não ia nascer Nesta aqui Tu podes ter Maggio O Xopi Não o Xopi O Xopi Temos que ter o espírito de fogo A fornalha o Mago O Veneno o Espelho e o Mago de Gelo E com certeza nós vamos nos conseguir isto Está mesmo ali 1400 trofeitos Nessuta O Xopi O Xopi O Xopi O Xopi O que é isso? Tchau, tchau. 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 ... ... Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? 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 O que é isso?